Música 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 Matei os dois aqui Tem mais gente Matei também Tem gente ali Tem gente ali lá Granada Matei Eu tô vendo lá Esse aqui tá Ah, eu morri Tinha muita gente aí Tinha muita gente 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 E aí 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 Nossa, eu não consegui matar ninguém, né? Matei um. Nossa, mãe do céu, morri. Aham, não sei quem foi. Batei. 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, o que é isso, caralho? Nossa, ele tá com um ar muito top. Munição infinita, essa é boa. Já vinguei, já. Nossa, cá tem... Implantar? Batei. Primeiro já, hein? Eu sei, tem que matar o vermelho. Já vi você, já. Tô indo aí. Olha o outro. Tô indo aí. 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 Tô indo aí.